Gente beleza? Tudo na paz? Olha que lugar aqui hein, que lugar hein, vê só, não posso falar o nome do lugar, depois vou ter que subir lá em cima, mas ali embaixo tem buraco por dentro da pedra ali, tipo uma caverna ali, eu vou entrar lá depois pra me ver. De que jeito que é lá, interessante isso aqui ó, isso aqui é muito interessante, olha só, isso aqui é uma pedra, entendeu? É uma pedra isso daí, interessante pra caramba. Coelho, não?